Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Kentucky é o lar de inúmeros edifícios que são ricos em história e atividade paranormal, mas poucos são tão notórios quanto o Waverly Hills. As terras foram originalmente compradas em 1883 para servir de residência para a família Major Thomas. Um prédio escolar que viria a se chamar de Waverly Hills foi construído por causa de sua filha, já que o local não possuía nenhuma escola próxima. Posteriormente, as terras foram compradas por outro proprietário, que aproveitou o prédio escolar e o transformou em um hospital mantendo o nome original. O hospital foi aberto em 1910 para o tratamento da tuberculose durante a epidemia, que vinha se espalhando com força total pelos Estados Unidos. Na época, o condado de Jefferson foi severamente atingido por um surto de tuberculose. Havia muitos casos da doença por causa dos pântanos ao longo do rio Ohio, que eram perfeitos para a bactéria. O prédio consistia apenas de um edifício administrativo e dois pavilhões ao ar livre, cada um com 20 pacientes para o tratamento de casos iniciais. Ao longo dos anos, com a alta demanda por leitos, foram construídos novos pavilhões até chegar ao atual estado como vemos atualmente. A tuberculose, conhecida também como a morte branca, é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos ou sistemas. Estima-se que mais de 64 mil pessoas morreram nesse hospital, mas não somente de tuberculose. Vários suicídios ocorreram por médicos, enfermeiras, bem como os doentes que não resistiam ao sofrimento. Mas isso era só o começo da tragédia do lugar. O Waverly Hills foi um lugar para experiências terríveis e dolorosas na busca da cura para a tuberculose, e milhares de pessoas morreram como cobaias. Entre os procedimentos estavam a pneumotórax, que consistia em desinflar o pulmão para ajudar na cura e no alívio do sofrimento. Porém, era um procedimento muito doloroso. Nos casos mais graves, removiam algumas costelas para que o pulmão tivesse mais espaço para expandir. O problema era a grande demanda por anestésicos, e muitos pacientes eram operados às pressas sem o uso dos mesmos. Dos vários procedimentos que eram submetidos, somente 4% dos pacientes sobreviviam. Porém, dizem que houve outras experiências macabras não documentadas. Vestígios foram encontrados, mas pela falta de interesse da polícia, tais experiências nunca foram comprovadas. No hospital, foi construído um túnel que servia como passagem para o transporte de corpos e suprimentos dentro e fora do sanatório. O corredor fica a 500 pés até um morro fora do hospital, e tem um lance de escadas que era usada pelos trabalhadores. Por outro lado, havia uma carroça que subia e descia a escada que transportava mantimentos e outras necessidades. Como os antibióticos não existiam na época em que o sanatório estava ativo, outras formas de ajuda foram usadas para tratar os doentes com tuberculose, como, por exemplo, lâmpadas de aquecimento, ar fresco e conversas tranquilizadoras ajudaram a manter os pacientes vivos, uma vez que a taxa de mortalidade na época era de uma morte por dia. No auge da doença, eram tantos mortos que não tinha como esconder da vista dos pacientes, e isso, consequentemente, baixava o moral deles que se desesperavam e adoeciam mais rapidamente. Por causa disso, o sanatório tentou transportar os cadáveres o mais secretamente possível para aumentar o moral e diminuir as taxas de mortalidade usando o túnel para esse fim. Os médicos e trabalhadores dessa época também acreditavam que isso ajudaria a diminuir a taxa de propagação da doença. Foram tantos cadáveres passando pelo local que ele acabou ficando conhecido como túnel da morte pelos médicos do hospital. Além de transportar cadáveres para fora do sanatório, o túnel também serviu como abrigo antiaéreo temporário durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro caso de manifestação de fantasmas no sanatório aconteceu com duas pacientes que dividiam o mesmo quarto. Quando Jane morreu, Elizabeth começou a delirar dizendo que conversava todos os dias e via a companheira de quarto morta. Tempo depois, Elizabeth também morreu e outros pacientes começaram a ver vultos de duas pessoas pelo corredor próximo ao quarto das garotas. Essa foto macabra é considerada uma das mais assustadoras da história por especialistas. Foi tirada no sanatório em 2006 por um grupo de investigadores e que acreditam ser do fantasma de Mary Lee, uma enfermeira que se enforcou no local após engravidar de um médico casado e que não aceitava que ela tivesse o filho. Antes de morrer, ela teve um aborto espontâneo e o feto foi encontrado em um poço do hospital. Outro caso de assombração muito relatado é o de uma enfermeira que enlouqueceu por ter visto centenas de mortes e acabou se jogando da janela. Desde então, várias pessoas relatam ver vultos e barulhos nesse quarto, além de um espectro perfeito dela no telhado próximo à sua janela. No quinto andar do hospital, ficavam os leitos das crianças vítimas da tuberculose. Tinha também um terraço chamado de Solarium onde elas podiam brincar sem sair do hospital. Entre todas as crianças, estava Timmy, um menino que morreu com 11 anos e que gostava muito de brincar com bola. Depois de morto, as bolinhas ocasionalmente passaram a se mexer sozinhas e isso deixava as enfermeiras e crianças do local muito assustadas. Segundo relatos, o espírito brincalhão gosta de jogar bola com os visitantes do prédio. Dizem que se você rolar uma bola por um longo corredor, Timmy vai rolar a bola de volta para você como uma forma de dizer seja bem-vindo. Finalmente, o espectro menos avistado é um misterioso homem de preto que vagueia pelos corredores tarde da noite. Não há informações sobre quem era o fantasma em vida, mas sua presença é frequentemente avistada por indivíduos corajosos o suficiente para mergulhar profundamente nas instalações labirínticas. Já nos anos 50, a tuberculose já estava sendo quase completamente erradicada e o sanatório foi fechado em 1961 para ser reaberto em 1962 como asilo para idosos com problemas mentais. Em 1982, o asilo foi fechado devido a inúmeras denúncias de abusos e negligência envolvendo os idosos. Esse sanatório é considerado por muitos especialistas como um dos lugares mais assombrados e com atividade paranormal do mundo. A Música A Música